Fala galera, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta e hoje com uma receitinha que eu tô devendo, eu tava devendo faz tempo essa receitinha. O que eu vou fazer hoje? Um fundo de legumes ou mais conhecido como caldo de legumes. Como é que é feito? Eu vou utilizar as cascas, que eu utilizo no dia a dia, quando eu descasco um alho, uma cebola, enfim, eu vou juntando aquelas cascas, deixo no congelador e depois aproveito pra poder fazer aquele caldo, né, que é natural, sustentável e a gente aproveita o máximo que a gente pode do nosso, do nosso legume, do nosso alimento, enfim. Então, gente, olha, vai ser muito legal. Ó, Jana, você que tinha pedido essa receita, Jana é lá do meu time, vai essa receitinha aí hoje pra você, tá? E gente, antes disso, não se esqueça, vão lá todo mundo, ó, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo, né, pra gente ficar cada vez mais motivado a gravar aquele vídeozinho legal pra vocês. Então bora, chega de conversa, bora trabalhar, bora fazer aquela receitinha sensacional. E já vou adiantar, que eu vou usar esse caldo pra fazer um risotinho maravilhoso. Já fica de olho que vem receita boa por aí, ó. Beijo, até daqui a pouco. Vamos lá, então, galera. Ó, o negócio é muito simples. Olha aqui. Eu tô... O que que eu faço, ó? Pega um saquinho e vou colocando tudo que eu tenho, ó. Aqui tem casca de cebola, talo de salsão, casca de alho, pedacinho de cebola, também a folha de salsão, ó, tudo. Tudo que eu vou juntando, aí o que que eu faço? Vou colocando nesse saquinho, vou deixando juntar, deixo no congelador. O que que eu vou fazer agora? Ó, pronto. Vou virar isso aqui tudo numa vasilha, uma panela, na verdade, ó. Simples demais. Pegar todas as casquinhas aqui pra aproveitar. Tá? E o que que eu vou fazer também? Eu tô com o salsão aqui, eu vou usar um pedaço do talo dele, que eu vou fazer uma outra receita ali. Deixa só um pouquinho aqui pra mim. Mas, assim, ele já tá meio passado também. Tem um tempo que ele tá na geladeira, então eu vou jogar ele aqui também, ó, pra não desperdiçar. Deixar, como eu falei pra vocês, só um pedacinho do talo dele pra mim, pra utilizar na outra receita. Mas, vou colocar ele todo aqui também, pra quê? Pra dar aquele sabor nesse nosso caldo de legumes. Inclusive, eu vou usar esse caldo de legumes pra fazer um ragu de osso buco e também um risoto de açafrão. Ó, bastante. Olha esse aqui. Cheiroso. E aí, o que que eu faço também? Eu fui lá na minha hortinha, ó. Um raminho de sálvia, um raminho de orégano e um raminho de alecrim. E aí, ó, o que que eu vou fazer aqui? Simples. Só colocar água. Então, eu vou encher essa panela aqui minha de água. E vou colocar sal também, tá? Depois eu vou mostrando pra vocês. Qual que é a diferença do fundo e do caldo? Vocês vão ouvir falar fundo, às vezes vão ouvir falar caldo. O caldo, a vai sal. O fundo, ele é puro. Só é a essência mesmo do que você colocou ali pra poder, pra poder ferver. Eu, como eu quero um caldo de legumes, eu vou botar um pouco de sal aqui, ó. Então, tá aqui minhas cascas. Aproveito tudo que vocês tiverem aí na geladeira de vocês. Vou colocar um pouco de sal agora. Vou deixar ferver. Vou aumentar o fogo até que levanta fervura. Deixar o fogo bem alto. Assim que levantar fervura, eu vou abaixar o fogo. Deixar cozinhar lentamente, aproximadamente ali por uns 30, 40 minutos. Aí depende do tanto que eu quero, né, que reduza esse caldo. E aí, eu vou mostrar pra vocês depois que a gente vai tirando as impurezas do caldo. Ele vai dando uma espuminha, eu vou encomar uma espumadeira e vou retirando esse excesso aí. Tá bom? Bora lá, então, galera. Colocar isso no fogo e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vamos lá, galera. Vamos lá. Colocar sequência ao nosso caldo de legumes. Ó. O que eu falei com vocês que são impurezas é isso aqui, ó. Essa espuminha que dá aqui, ó. Vocês vão retirar ela. Ih, a minha caiu, tá? Ó. O que eu tô filmando aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Vocês vão retirar isso. Porque isso aqui são impurezas do caldo. À medida que for subindo, vocês vêm e vão tirando bem devagarinho aqui, ó. Ó. Tá vendo essa espuminha? Essa espuminha é a impureza do caldo. É só pra dar exemplo pra vocês. Tem que ter certa paciência que eu não entrei um pouquinho o meu fogo. É pra poder ir tirando essas impurezas que saem. Terminou isso aqui, gente. O que eu vou fazer? Ó, o meu já tá bem... Já fui tirando aqui minhas impurezas. O meu tá bem já no jeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou... Simples, gente. Vou coar esse caldo numa peneirinha. E aí, o que eu vou fazer? Hoje eu vou usar a parte dele, né? Mas se você não for usar de imediato, o que você faz? Você guarda. Você coloca nas garrafinhas. Né? Pega uma garrafinha e guarda. Ou num pote. Coloca no congelador. Quando você for usar o caldo. Não é que quiser usar um caldo aí de legumes e você já tem o caldo pronto. Então, gente. É isso. É só coar agora e o nosso caldo tá pronto. Tá vendo como é que é fácil aproveitar as coisas? E fica, gente. Sensacional. O gosto fica mais apurado. Muito melhor. Eu até numa receita que eu fiz, que vai sair na próxima semana, eu usei os cubinhos, né? Que é o famoso caldo que todo mundo conhece. Mas tem muito sódio. Não é, né? Talvez não seja a melhor opção aí. Né? Você pode usar também, mas aqui é muito mais natural. E você aproveita aí melhor o seu alimento. Então, galera. É isso. Tá pra vocês aqui, galera. O caldo já coado. Olha que fumação. Tá bem quente. Ele ficou por 40 minutos, como eu falei pra vocês. Então, de 40 minutos. O meu tá meio avermelhadinho, assim. Porque eu coloquei casca de cebola roxa, né? Então, dá a cor. Ó. É isso. Agora eu vou esperar esfriar. Parte eu vou usar, como eu falei pra vocês, no risoto que eu vou fazer. Eu vou usar um pouco também no osso buco. E parte eu vou deixar congelado. Então, assim, se for fazer um risoto, que às vezes você quer ele mais clarinho. Não sei se esse caldo fica ideal, porque ele tá um pouquinho mais escuro por conta da cebola roxa, tá? Mas tá sensacional. Já aproveita. Delicioso. Bem temperado. Com sabores bem apurados. Então, tá aí o nosso caldo de legumes. Passa a fazer isso agora. Guardar as cascas que vocês utilizam. Sustentabilidade aí na veia e sabor, né? Gente, beijo pra vocês. Tchau. Tchau.